Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Continuando com nossos vídeos de Proxmox, se você tá gostando, se você quer aprender, já se inscreve no canal, vou falar agora porque vamos ouvir vários vídeos sobre o Proxmox, tá? Já temos o primeiro vídeo como instalar ele, beleza? Vou deixar na descrição aí a playlist de Proxmox e hoje nós vamos aprender a criar uma máquina virtual. Com isso nós vamos aprender a subir a imagem do disco, vou falar um pouco sobre os storage, tá? Como eu me organizo, como eu gosto de organizar, como que eu fiz fisicamente na minha máquina, vou só dizer com vontade e depois, logicamente, vou mostrar pra vocês e vamos criar uma máquina virtual hoje, beleza? Bom, então solta a vinheta. Bom, seguinte, então vamos lá. Como eu disse no primeiro vídeo, eu criei uma instalação de Proxmox, nosso sininho está lá e tudo mais, chegou ao ponto de abrir aqui a máquina, né? A interface do Proxmox, ué? Eu parei lá e disse que eu ia usar o meu Proxmox. Então, é provável que bastante coisa possam estar borradas pra vocês durante o vídeo, a não ser ao certo por enquanto que, aparentemente do que eu vejo que na tela não tem nada muito importante que eu tenha que borrar pra vocês, mas vamos lá. Então, primeira coisa, o que nós temos que fazer e como vai vir o seu Proxmox? Aqui no canto, ó, nós temos aqui, então, né? Data Center e Proxmox. O seu basicamente vai vir com o Proxmox aqui e só vai ter esse local VM e esse local e mais nada, né? Então, tá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora logo de cara, eu vou explicar o que são esses trens aqui, essas coisas aqui e o que a gente tem que fazer neles. Como eu disse no primeiro vídeo, eu fui seguir o conselho de um cara na internet falando pra colocar um disco pequeno na instalação do Proxmox, né? Eu me arrependo amargamente hoje por como eu queria fazer as coisas, tá? Por causa da máquina que eu tenho ali. Isso aí é uma coisa que também leva em conta muito o seu hardware, né? O quanto você vai investir, o que que você tem e tudo mais. Mas é, dentro do local, o local LVM, aqui no local LVM diz que aqui deveriam estar suas máquinas virtuais, né? Os discos, os HDs das máquinas virtuais, também alguns containers. Já aqui em local, aparentemente tem a mesma coisa e mais uma vez meu local deu problema. Não sei porque isso tá acontecendo, mas não é acontecendo tão frequente, já mostram vocês o que que é. E aí, eu acabei colocando ele em um HD pequeno, ele particiona isso aqui de maneira automática, uma porcentagem do disco, tá? Não é a gente que escolhe. Embora tem como você, depois que formatou nesse ponto agora, então, que vocês estão sem nenhuma máquina virtual, já modificar isso aqui, você basicamente apaga esses dois e refaz eles. Sinceramente, eu não sei como fazer, eu quero aprender, só que eu não sei quando que eu vou fazer isso. Porque, provavelmente, eu vou comprar um HD maior pra pôr o Proxmox, dos HDs que eu tenho. E aí, quando eu formatar, eu já vou cuidar disso da maneira como eu quero, pelo menos. Então, se você tem um HD maior, você vai ter mais espaço. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu tenho 60 GB. Daria pra eu colocar aí, com muito aperto, 3 máquinas de 20 GB com Linux, contando alguns serviços. Como, por exemplo, essas máquinas pequenas que vocês estão vendo, é basicamente 20 GB em torno disso que elas têm. Ou duas máquinas, confortavelmente, com espaço sobrando, pra você, se algum dia quiser ampliar, ter espaço, né? E aqui, tem 30 GB, dos quais eu estou usando 25 GB. Agora apareceu, eu não sei porque isso acontece de vez em quando, agora apareceu o ISO Images aqui, né? Porque o local, você também pode pôr as imagens de ISO que você quer instalar no seu Proxmox. A parte chata aqui só, chata eu digo que vai te custar tempo, é... Aqui, nas ISOs, deve ter como colocar diretamente por FTP, SSH ou copiando por um disco externo, eu não sei. Mas, via de regra, a maneira feita, pelo menos apresentada por eles, é você fazer o upload da sua máquina. Você vem aqui, seleciona a ISO que você quer e manda subir e isso demora um tempo chato ficar esperando. Então, eu tenho aqui só algumas, inclusive não cabe mais, né? Tá com 5 GB ali, o que eu queria colocar, tem muito mais que isso. Por exemplo, um Windows 710, um Devian 10, um Kali, um Mint e um Ubuntu. O Mint e o Ubuntu eu deixei aqui, eu acabei nem usando, né? E o Kali tem uma instalação aqui também. Bom, e aí, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, eu acho que é porque eu sempre passo rápido e não demora. Agora já subiu de novo os ISOs, tá vendo? Eu não sei porque isso acontece, se é só no meu ou se é normal. Mas já subiu de novo. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nesse local sem nada, né? Que é onde permite que você suba um dos seus discos, né? E fazer o upload da imagem. Caso aconteça que você está fazendo com a minha imagem não aparecer, existe uma solução. Se você vier aqui em Data Center, né? E vir aqui em Storage, você vai ver que você tem todos os seus Storage aqui. Já vou ensinar a criar o Storage. Fica tranquilo, tá? E no local aqui, você pode vir editar e selecionar aqui o que você quer, ó. Então, ISO Image está selecionado, caso não esteja. E eu não sei porque não aparece lá. Aqui no local LVM, se você vier olhar aqui, você simplesmente não tem a opção da ISO, né? Por causa da maneira como ele é formatado, uma coisa assim. Eu não sei ao certo detalhes específicos, mas enfim. Então... Aí, agora voltou a aparecer. Eu não sei porque isso acontece. Caso não esteja, verifique lá se está apelitado ISO Image. E quando estiver, vai aparecer. Vocês vêm aqui e façam o upload da imagem que vocês querem. É igual selecionar um arquivo no computador mesmo, tá? Essa parte eu não vou fazer porque demora muito. Eu já tenho as imagens aqui. Mas feito isso, beleza. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu tenho um storage criado para cada máquina virtual. Então, dentro desse storage aqui, eu só tenho um HD. Essa máquina Debian aqui. Na verdade, essa é a Coca-Cola aqui. Que também não vai existir mais, tá? Ela vai ser apagada. Aliás, eu vou formatar e fazer algumas coisas nela. Então, Debian Test, Debian Test. A AMB tem o AMB. A NetCloud, esse é um caso especial, não conta. O PyRole tem aqui. PyRole, mas o NetFlash tem aqui também, tá? E o WebServer tem o WebServer aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu crio um storage para cada máquina virtual para colocar o HD dentro dela. Porque isso é por simples organização. Então, teoricamente, não precisa fazer isso, tá? Porque a máquina virtual cria um arquivo QCAL. Então, se não me engano, é um formato para fazer isso. Então, é mais ou menos organizar. Como nós criamos o storage? Como eu gosto de fazer? Não sei se tem outras maneiras de serem feitas. Eu venho aqui em Proxmox, tá? No meu nó. Eu dei o nome para esse nó de Proxmox. Eu venho aqui na Shell. E aqui eu vou navegar até onde eu quero colocar essas... Vamos dizer assim, pastas, tá? Então, eu crio uma pasta e dentro da pasta eu crio aquele storage lá. No meu caso, tá? Eu inventei porque são HDs externos. Então, eles estão montados automaticamente, tá? Vou deixar na descrição como montar um HD no Linux para vocês aí. Então, aqui dentro eu vou ter... Vou até mostrar para vocês aí, ó. Tá vendo? Eu tenho, no caso, cinco pastas. Esse Host Runoff eu fiz. Sendo que as terras estão vazias, não tem nada a montar ali dentro. Eu tenho só esse SATA e SSD aí. Então, dentro do SATA, dentro desse HD aqui, eu tenho várias pastas diferentes. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar um mkdir e eu vou criar a máquina guacamole. Assim, pronto, só. Tá? É... Pasta criada. Pode dar um exit aqui e sair, beleza? Então, bom. E agora? Eu criei a pasta. Agora eu vou vir aqui em Data Center. Vou vir em Storage. Vou vir em Adicional Storage. No meu caso, é um Directory. Directory. Directory, tá? O ID, o que você quiser. Eu vou colocar guacamole. E o directory é mnt sata250 barra guacamole. Tá? Como a gente criou a pasta lá. Eu não sei se ele cria a pasta automaticamente. Pra garantir, eu crio um antes. E basicamente é um fim de conversa. Por isso que eu faço. Content. Disk Image, tá? É isso mesmo que nós queremos. Nós queremos colocar a imagem de disco. A imagem do HD. Eu não quero mais nenhum tipo de content ali dentro dela. Não preciso nenhum tipo de content ali dentro dela. E eu quero só observar uma coisa. O Debian. Tá em 150, 250. Vamos colocar mais ou menos. Só pra gente ter uma noção. O Debian Test também. O M também. Guacamole. Acabei de criar. A hora que ele começar ali aqui. Ele vai chegar na mesma conclusão de uso aqui. Por que isso acontece, Luciano? O Carly também. O PyHoly também. O Windows 10 também. O Windows 7 também. O Web Server também. Só não estou dando tempo para eles mostrando pra vocês. Mas vai estar. Por que que ele vai estar assim? Porque é um único HD. É um único HD físico, tá? Então ele sabe que o tamanho dele é esse. E acontece isso. Então, por exemplo. O Guacamole. Você acabou de criar. Deixa ele pensar aqui que ele vai te mostrar. É o mesmo HD. Então esse espaço que está mostrando aqui. É do HD inteiro. Beleza? Não é do seu disco que você criou. Ou nada do gênero não. Por isso que eu falei com o NetCloud diferente. Porque ele está em outro HD. E ele está falando que está usando isso aqui tudo. É porque está alocado esse tamanho inteiro pro NetCloud. E a partição já teve que se estender desse tamanho para usar. Embora não está usando nada perto disso hoje. Ele está fazendo alguns testes aqui. E ela se expandiu até o limite da partição que ela tinha. Só observação para vocês. Caso vocês queiram entender. Então esse trem que está enchendo aqui. Parece uma pilha. É o tamanho. Uma maneira de mostrar o quanto de data tem no HD. Tá? E aqui no local do EVM. Ele cria lá. A rede especial dele lá. Está vazia porque não tem nada. Bom. Já falei demais. Não fiz nada, né? Então tá bom. Temos nossa storage aqui. Beleza? Agora eu vou criar a marca virtual então. Finalmente. Então eu vou vir aqui em cima. Create VM. Vou colocar o nó que eu quero. Eu só tenho um. É o próximo. É o próximo. É o começo que eu quero. O número dela. Esse número aqui. Esse VM ID. É esse que eu fico aqui no começo. Esse número usado para mim é uma coisa de diferença. Vocês vão ver isso a partir dos próximos vídeos aí. Por exemplo. Que é de montar HD. Tipo. Fazer o patch tour de HD. Essas coisas do gênero. Dentre mil outras coisas. Esse VM ID não muda mais. Você não pode escolher o que você é. Você não pode trocar depois de criado. Mas você pode escolher ele agora. Tá? Então eu aconselho você parar. Pensar. Filosofar. Com apoio com os que criam essas coisas aqui. Eu tenho a minha organização. As que começam com. 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 Dois são máquinas de teste. E se eu precisar de algum tipo de coisa diferente no futuro. Começaram com três. Por exemplo. Se eu começar a usar container aqui dentro. Começaram com três. Por exemplo. Eu não sei se o container vai precisar disso. Eu nunca queria um container aqui. Mas enfim. Eu organizo assim. Se organizam como vocês quiserem. Que número que pode ser. Sinceramente eu não faço a mesma ideia. Eu sei que. Três algarismos funcionam. Ah. E eu vou pôr o nome dela. O nome dela. Guacamole. Guaca. Tá difícil ter Guacamole hoje né. Eu não gosto de abacate. Mas enfim. Aqui nada. Mais nada por enquanto. Eu não aconselho colocar isso aqui. Start that boot. Agora. Mas. Agora também faz diferença. Em OS. Ah. Onde eu quero armazenar aí. Para começar aliás. Onde que vai estar o meu OS. Meu disco né. Ele vai estar lá em local. Onde eu fiz o upload. E eu vou lá selecionar então. Devon 10 aqui. Ah. Tipo de Linux. A kernel é isso mesmo. E tal. Não sei o que. Sistema. Ah. Graph card default. Eu vou deixar scans controlator. Controller default. Controlator ó. Ah. Tudo default eu não mudo nada. O disco. Já o disco eu vou mudar assim. Eu quero que ele fique. Não no storage de Debian. Mas no storage Guacamole que eu criei. Ah. O tamanho. Eu posso deixar em 20 gigas. Aumentar é fácil. Difícil é diminuir. Então coloque o mínimo que você acha que precisa. E se precisar aumentar. A gente já tem vídeo. Vai ter vídeo no canal logo logo tá. É. É. BuzzDevice. Casio zero. Isso mesmo. É. Que call to. Acertei o formato. É esse aqui mesmo. Beleza. CPU. Isso aqui você pode mudar depois de criar. Tá. Então eu vou deixar por enquanto. Ah. Acho que só um. Não preciso mudar nada aqui dentro. Ah. E memória. Essa aqui eu gosto de mudar. 4.096. Ou menos 4 gigas. Para as máquinas. Porque. Porque sim. Network também. Pode deixar o VMBX0. Que é o que é criado. Eu vou ter um vídeo. Algum dia falando sobre isso. Se eu conseguir alguma maneira de. Trabalhar com isso aqui. Ah. Mas ela já vem criada. Essa. Essa interface aqui. Beleza. Então pode deixar assim. Essa interface está fazendo bridge. Tá. Então tudo de boa. Ah. Dá o next aqui. Ele vai te mostrar todos os dados que você tem aqui. Para confirmar. Para. Para. Que você selecionou. Para que você confirme né. E. Pronto. Dá um finish. E a máquina vai ser criada aqui. Então. Aparece 64. Tá criando. Bom. Aqui nós temos a máquina virtual. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Antes de começar a instalar. Porque na verdade. Na hora que eu falo que eu vou instalar. E dar um play aqui. É. Acabou o vídeo. Para aprender a instalação operacional. Eu tenho vários vídeos no canal. Então eu vou repetir esse procedimento para vocês aqui. Que é besteira né. A versão summary da máquina então. Vai mostrar aqui. Informações como por exemplo. Esta ligada. É. Que que está usando de CPU. De memória RAM. A memória RAM que ela tem disponível tá. É. E o boot disk size. Ele tem 15 GB. Mas não fala. O tanto é configurado. Eu não sei porque. Tá bom. Ah. E esse no guest. Agent configured. É. Não configurei esse guest agent. Nenhuma máquina minha tá. Então por exemplo. O IP. E o boot disk size. Não mostra aqui tá. Inclusive. Eu acho que informação é só. Não sei se apareceria mais informação aqui embaixo. Você tem. O uso de memória. CPU. Tráfico da rede. E aí. Aí eu no disco. Um detalhe. Essa máquina. Tá dizendo que ela tá usando quase 5 GB de RAM. Não. Não tá usando. Isso não acontece também. Ah. Eu não sei porque que ele. Quando. Vamos supor. Em algum momento. A máquina usou esses 4.3 GB de RAM. E agora. Voltou para o ocioso. Né. Ou diminuiu o uso de memória. Ele não reflete quando diminui aqui. Eu acho que ele aloca até aqui. Que foi onde ela já teve que usar. E deixa aí. E não desaloca. A não ser que eu necessite de RAM em outra máquina. Essa tá livre. Só que eu nunca cheguei nesse ponto. Eu tenho mais memória RAM nessa máquina do que eu tô usando. Essa máquina tá com 32 GB de RAM. E. Eu não uso tanto assim. Eu nunca ligo todas as máquinas virtuais ao mesmo tempo. Eu não preciso ligar todas ao mesmo tempo. Ah. Bom. Aqui no console. Você vai ter então. Basicamente. A máquina virtual mesmo. Que é a mesma coisa. A gente clicar aqui em cima. Para ficar na janela separada. O que eu faço. Quando eu tô gravando na janela separada. Que eu venho aqui nesse cantinho aqui ó. E faço essa fábrica aqui. Pra ficar a tela cheia. Então. Você pode fazer isso também aqui. Aqui eu acho que não tem como para a tela cheia né. No hardware. Você pode ver o hardware que você colocou. Por exemplo. Aqui no Envy. Olha que legal hardware. Tem dois discos a mais. Eu vou ensinar a fazer isso aqui para vocês. Tá bom. Processador de memória. A BIOS. Caso tem que mudar o display. E etc. E tal. Ou seja. Configuração de hardware da máquina. Cloud init. Eu não uso. Não sei o que é. Options aqui. Algumas opções. Como por exemplo. O nome. Se ela vai iniciar no boot. Quer dizer. A hora que eles controlam ligar. Que o Proxmox subir. E as máquinas estão sentadas como starter boot. Aqui. Yes. Elas vão simplesmente ligar a máquina virtual. E pronto. Então. Se a gente acabar aqui agora. Daqui a meia hora eu vou voltar a energia. O. A minha BIOS. Está configurada para. Ligar. Quando tiver. Quando ela receber energia de volta. Então. Ele vai ligar sozinho. E essas máquinas já vão ligar sozinhas também. Tá bom. Por exemplo. É isso. É assim que eu faço. A ordem de boot. Se você quiser trocar a ordem de boot da máquina. E etc. Então aqui. O que é hot plug. E outras informações da máquina. E passar um por hoje demora muito tempo. Isso. As tarefas que foram feitas nelas. Então por exemplo. É. Que eu tive um problema. Nesse dia. Que eu não estava rodando VNC. E tudo mais. É. É. Aqui o tempo para vocês verem. De uma tentativa operadora. De volta a funcionar. Não sei ao certo. Sei que eu estava futricando. Era fazendo algumas coisas. Tá. É. Monitor. Provavelmente. Nunca foi selecionado. Que não sei o que quer. Backup. Quando a gente está. O backup server. Eu vou mostrar. Como é que eu faço. Provaço aqui. Eu não tenho nenhuma tarefa automática. Mas. Já mostro para vocês. Depois disso. Esse snapshot. É. Só. Eu não uso snapshot. O firewall dela. Caso você queira adicionar. Alguma regra. E permissões aqui. Tá bom. Basicamente. É isso. Então. No nosso caso. Aqui. Agora. Eu vou ver. Que vou dar start. Na máquina. Eu vou abrir o console. Por aqui. E vocês vão ver. Que basicamente. Tá aí. Tem que clicar na primeira. Para instalar. O nosso Debian. Como sempre. E aqui. Eu vou deixar o vídeo. Para vocês. Porque. Eu não sei nem qual. Se vocês vão querer usar. Se é. Se for o Debian. Já tem um vídeo. No canal. Não vai fazer. Vou deixar na descrição. Aí também. Certo. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Espero que vocês tenham. Aproveitado alguma coisa aí. Entendido. Tudo certinho. E até a próxima.